E aí turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos retornando aí pessoal com a caçada da PS4, né galera? Então a gente está aí vivendo o final da geração do PS4, né? Para quem não sabe, o PS4 aí, a Sony parou de fabricar realmente, galera. A Sony realmente parou de fabricar o PS4. Então a gente ainda encontra aí algumas ofertas aí de console, mas está cada vez mais raro achar PS4. E é isso galera, eu tentei trazer vídeos aí para vocês, mas realmente eu não consegui achar PS4 nesse mês de setembro, né? Até achei alguns, eu gravei o último vídeo aí para vocês, né? Trouxe aí alguns PS4 remanescentes, mas está realmente muito difícil, galera, encontrar a PS4. É o PS4 que foi o console com a maior longevidade, né galera? Durou aí até 2021, né? Até 2022 praticamente, está durando até hoje, né? A gente está tendo jogos aí sendo lançados para PS4, inclusive já fiz um vídeo aí trazendo alguns jogos aí que vão chegar ao PS4 ainda em 2022, né galera? E é isso galera, é triste que a Sony ela meio que... O PS4 ainda dava conta aí de mais uns dois anos, né? De duração. Mas a gente teve aí a interrupção abrupta aí da fabricação de PS4. Sem falar também da sacanagem que fizeram de aumentar os preços, né? O PS4 chegando ao final da geração, a galera estourou o preço do PS4, né? A Sony parou de fabricar também, a Sony parou de fabricar o PS4 para dar mais foco ao PS5, né? Acabou que também o PS5 ela também não conseguiu fabricar muito. Mas é isso galera, a gente vai estar nesse vídeo aí vendo aí o que a gente ainda tem aí de PS4 aí no mercado, né? Se possível galera, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, estou sempre trazendo promoções aqui de PS4. Então, bora lá pessoal. Então, procurando aqui galera, é praticamente impossível achar PS4, né? A gente acha que PS4 ou é golpe, né? Ou são consoles usados, né? A gente não acha mais consoles novos. Eu ainda vou tentar caçar algum novo aqui durante o mês de outubro, ver se a gente consegue aí ter algum PS4 novo chegando. Mas está cada vez mais difícil aí achar PS4. Enfim turma, eu separei aqui algumas ofertas galera, que não são PS4 novos, né? Mas parecem ser consoles bons, né? Produto de mostruário, que são aqueles produtos lá que eles deixam na loja lá de amostra, né? De exibição. Não são novos, mas é um semi novo, né galera? Dá para quebrar o galho aí, se o preço também estiver bom. Então, bora estar olhando aqui pessoal, as ofertas, né? Então, a primeira oferta que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é esse PS4 aqui do Mercado Livre. É um PS4 Slim com 500 GB, né? Com garantia mais 3 jogos, né? Ele está saindo aqui a 2.687, para mim um pouquinho caro, né? Já que ele é 500 GB, né? Isso aqui seria um preço de um... pelo menos um PS4 semi novo de 1 TB. Seria um preço ideal para um PS4 de 1 TB, mas enfim. Então, vamos estar dando uma olhada aqui. Aqui ele fala algumas coisas, né? Vamos ver o que vem aqui. Parece que ele vem na caixa, né? Vem aqui na caixa, vem um PS4 Slim 500 GB. Um controle sem fio original. Um cabo USB, um cabo HDMI. Outra coisa, galera, o controle também está bem difícil de achar, controle de PS4. Cabo de energia, né? Vem a caixa, isso é importante. E tem jogos aleatórios, né? Que deve ser o cara lá, deve escolher. Então, vamos ver a condição do produto, né, pessoal? Aqui ele diz que o produto está em excelente estado de conservação. Lembrando que aqui é um vendedor confiável, né? Ele fez bastante vendas aqui no último dia, 1.004 vendas, né? É um vendedor confiável. Oferece aqui garantia de 3 meses também. Ele coloca aqui, ó, informações importantes. É um produto de mostruário, tá, galera? Não é um produto novo, né? Então, o produto de mostruário é aquele que ficou ali na loja, né? Para exibição. Ele vem com um selo original, esse aqui também é importante, nunca foi aberto, né? Que geralmente a galera, quando tem um PS4 ali que deu um defeito e vai abrir o PS4, eles rompem o selinho, né? O lacre ali. Então, isso é importante. Se ele nunca foi aberto, quer dizer que ninguém mexeu nele, né? Se tiver algum defeito, vai ser dele mesmo de fabricação. Produtos em perfeito estado, de funcionamento e com garantia, né? E fotos ilustrativas. Beleza, pessoal. Aqui tem algumas perguntas que a galera deixa também, né? Eu já tinha lido aqui anteriormente e vi algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, né? Aqui o cara fala, ele fala aqui, ó, comprei um PS4, não entendi o que ele falou, diz que é novo, mas quando chega aqui na cidade ele vem, veio semi-novo, né? Quero saber se o seu é novo e se vem na caixa lacrado. Aí ele responde aqui, ele fala aqui, ó, o vendedor até confirma pra gente, ó lá, não existe mais fabricação do Play 4 novo, né? Na caixa lacrado, meu produto é de mostruário, né? Sem detalhes, você acha até PS4 novo, porém com preços absurdos, o que é verdade, né? A gente vem trazendo aqui aquele PS4 da Amazon, acho que nem tá vendendo mais, o cara criou vergonha na cara, então ele conseguiu vender aquele PS4 que tava na bagatela de 5 mil reais, né, turma? Enfim, outra aqui, outra pessoa aqui faz uma pergunta interessante também, né? Ele fala, o que significa mostruário, né? Escreve errado. É, mostruário seria um videogame que fica disponível em lojas, né, para testes de futuros compradores. Lembrando que o nosso game é lacrado com o selo original, sem detalhes, né? Sem riscos, eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, pergunta aqui, ó, esse videogame é novo? Não, boa noite, o produto é de mostruário, com todos os acessórios, sem detalhe, produto na caixa, né? A disposição. Então, o vendedor honesto aqui, né, pessoal? E a realidade é essa mesma, galera. A gente não acha, né, até consegue achar algumas opções, mas, às vezes, um pouco caro, né? Então, agora a gente tem que focar no PS4 usado aí, vocês que vão comprar, que não esteja um preço tão alto, porque se tiver um preço muito alto, sai mais barato você pagar parceladamente até um PS5, né? Assim o PS5 aí cair pra baixo de 4 mil reais, vale a pena tá considerando o PS5 também. Outra oferta aqui que a gente tem, turma, fala um PS4 Slim, né, a 2.249, e fala que é de 1 terabyte, né, galera? Então, tá aqui, 2.249, um preço bastante em conta, né? Provavelmente é um produto semi-novo, né, galera? É um produto semi-novo. Ele fala que tá com um valor promissional, né, sem reajuste, né, 3 meses de garantia. E fala mais algumas informações aqui, mas não dá pra ler direito, né? Vem o que é básico aqui do PS4 mesmo. Diz ele que vem com lata fiscal, com lacre original, né, nunca foi aberto. E vamos ver algumas perguntas aqui, turma. Um usuário pergunta aqui, ó, por que é tão barato assim, né? Então, bom dia, as últimas unidades com valores promocionais, né, semi-novo. Então, realmente, se a gente comparar com o outro PS4 que a gente viu, tá um pouco mais barato, né? Que o outro é de 500 gigas, esse é de 1 terabyte, e tá mais barato, né? Então, a gente fica também com o pé atrás. Mas, aparentemente, aparenta ser um vendedor confiável, né, lá do Paraná. Já comprei bastante consoles lá de vendedores do Paraná, e geralmente são confiáveis, né, galera? Mas, enfim. Pergunta aqui se vem com nota fiscal, né? Sim, enviamos com nota fiscal. Ah, é que ele fala que só tem de 500 gigas, então já tem uma coisa errada, né? Esse PS4 não é de 1 terabyte, é de 500 gigas. Ainda assim, tá um pouco mais barato que o outro semi-novo que a gente olhou, né, turma? Então, essas são as duas ofertas que eu separei pra vocês, pessoal. Tem mais algumas outras aqui, mas não tá compensando muito. Tem esse PS4 aqui, de 500 gigas, mas tá um preço absurdo, de 3.199, né? E já tá sendo vendido há bastante tempo, né? Várias vezes eu já trouxe essa oferta aqui no canal. Mas, um preço bastante caro, né? Esse aqui é um preço de um PS4 bundle, né? De 1 terabyte bundle, né? Com 3 jogos e 3 meses de plus, enfim. Então, galera, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Então, vocês podem perceber que tá cada vez mais difícil achar a PS4. Mas a gente continua aí na busca aí de um console aí pra vocês. Quem ainda não conseguiu realizar o sonho aí de comprar um PS4, continue acreditando. Se você não conseguir pegar um PS4, provavelmente você vai conseguir pegar um PS5, né? Que deve baratear aí, né? Com a chegada aí dos novos PS5 Slim aí, deve ficar mais barato. Eu queria agradecer pra você que ficou até aqui no vídeo. Muito obrigado. Se possível, galera, já deixa aí o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Fui!